O que você tem que encontrar, você tem que treinar para você trabalhar esse estado, porque poucas pessoas admitem que na casa dele tem um cidadão. Admitem que tem barata, admitem que tem rata, admitem que tem escorpião, ninguém admite, porque admisindo isso, você está dizendo em outras palavras, vai entender que é sujo. Então, tem uma certa residência lá no meu bairro, no bairro DDR, em Santa Cruz, que tem um cidadão que vivia assim, desprezado lá dentro de casa, às vezes ninguém era assistente por ele, ele não tinha assistência de nada, porque ele não deixava ninguém entrando no domicílio dele. Se fosse de saúde, ninguém entrava, todos os vizinhos colocavam comida para ele, assim, pela vez que dá porta. Era um bicho, era um bicho, não é? Esse senhor chegou até, ó, depois de chegar, eu vou, sem ter que contar a história, eu vou contar bem detalhado, para ver como, sem haver persistência, não tem como trabalhar. Então, o filho já correu. Olha, lá nessa residência, foi agente de indivíduo, foi agente de saúde, foi psicólogo, foi assistente, foi patrou motoria, indicaram o psicólogo para ele lá, então, agente de saúde, ninguém entrava lá de maneira nenhuma, eu disse, tem que haver uma maneira, tem condições, o senhor não pode viver nessa situação. Aquela casa, aquela ali, não é um luxo para fazer esse cidadão, que eu peço a visita. Inclusive, a casa de setor de morrida, ele foi morrido, não tem nada. Aí, veja só, então, eu cheguei na residência desse senhor, eu tentei conversar com ele, me fiz de amigo, né? Eu fiz contato com um agente de saúde da área, que era quem tinha um pouquinho de contato com ele, mas ele não deixava ninguém, chamar de ninguém. E ela era quem levava a alimentação para ele, eu tinha que conseguir chegar até lá. Aí, fiquei, ele estava, assim, nele, eu, para participar, eu tentei conversar com ele, me fiz de amigo, como se eu morasse ali. Aí, eu fiz várias vezes na casa dele. Eu, por diversas vezes, criei, assim, não, 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 é que ele confiar em mim. De confiança, ele vai ter, vai ter alguém que vai ter medo desse problema. Aí, eu fui lá na casa dele, cheguei lá, conversei com o olhar, me fiz, eu fui, ele vou, sei lá, eu tentei conversar com ele, ele ficou conversando, e eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. O Portano, ele não se apresentou como agente de saúde. Diz, mas não era da saúde para ele, era uma agente da saúde, não o que ocorreu. E criou confiança de mim, diz alguma coisa. Você não queria, você não... Nesse final de semana, eu não vou estar fazendo nada. Você não queria me contratar para fazer uma limpeza aqui na sua casa, não. Aí, eu disse, mas eu não tenho dinheiro, não, eu já ganhei. Mas eu não tenho dinheiro, não. Ele já ganhei. Eu disse, não, o senhor pode me ajudar? Meu filho, eu estou muito debilitado, eu sei que eu cheguei a fazer limpeza na casa dele, mas lá fora, porque lá dentro, ele não podia ficar mais lá. Então, o que eu fiz, eu contratei, eu consegui realizar, eu não consegui realizar o limpeza, certo? Não consegui realizar o limpeza até o final de semana, porque depois foi devolvido. A gente, eu, ele não tinha família, ninguém tinha vestido de nada da família dele. Ele, eu levei ele para o hospital, eu consegui levar ele para o hospital, porque eu não sabia nem o que era, ser tratado por ninguém. Não consegui levar ele para o hospital, chegou lá o pessoal, cortaram a cabeça dele, cortaram o menos, trataram ele, e ele foi para Caicó, para um abrigo de drogas lá, foi para lá e dava o suco, ele chegou a óbvio. Então, lá nessa residência que ele morava, era de uma pessoa, eu não sabia nem quem era o dono lá, dessa área que ele morava, e eu acho que eu tenho até fotos lá em Santa Cruz, que eu tenho até de trazer. Agora, sim, choveu, aí o DND, era um, não sei o que eu falei, ele lá é mais ou menos, são de 40%, aí choveu, aí um churrado passava dentro da casa dele. Ah, ele, essa rede que ele armava lá, eu acho que ele nunca desarmou. dentro da lama, mas não andava na maquinha, no pé da caneta, não é? Aí, eu cheguei lá nessa residência, aí eu conquistei ele a fazer a limpeza lá, na área lá, não é? Eu consegui ele fazer, levei o pessoal da prefeitura, quando ele levei ele para o hospital, o pessoal da prefeitura, o pessoal fazia a limpeza lá. Aí, quando ele foi, as pessoas demoliram, o que demoliram lá, está doido, já está o terreno. Mas foi desse que aconteceu, então, se não houver, eu acho que tem casos, que a pessoa tem que tomar para si, como um humano, está aí, se a gente não tomasse, se a gente chegar por aí, eu estava lá na casa e disse, se eu tivesse mais tempo, ontem, ele está ali, eu era capaz de limpar aquele motorzinho. Falou com o que eu? Eu falei, se eu tivesse mais tempo, eu era capaz de limpar aquele motorzinho, porque, pelo mais de um humano, uma coisa daquela, ele não tem condições. então, eu acho que é esse momento, eu acho que a gente, como agente de saúde, né, que eu tenho, como agente de saúde, tem casos, que você tem que largar todas as associações, a prioridade é vir. Então, se não acontecer isso, você vai passar 30, 40, 50 vezes, e toda vez que você retornar, está de igual a pior. Então, eu acho que tem que ter essa atenção, não havendo essa atenção, fica difícil, porque ninguém, as outras, ninguém se preocupa. Olha, foi preciso arrumar uma ambulância, arrumei até, foi até um policial, foi acompanhado, porque ele estava com transtorno mental, não tinha muito pouco medo, assim, dele, ele agrediu, porque eu estava tirando ele, então, ambiente, ele estava aqui, ninguém entrava, nem para dar comida, ele não deixava. E ele saiu para ele? Não é, então, ele foi solucionado, assim, mas o tempo. E ele saiu tranquilo, como amigo seu? Saiu, como amigo meu, fui visitar ele no hospital, por diversas vezes, arrumei, que na época era Jalmin, era o secretário de Saúde, né, do município, ele era lá de Caicó, e eu arrumei, ele, a gente fez um contato, ele arrumou um espaço lá, não abriu lá em Caicó, e ele foi para você, tratado, mas foi que você lá não abriu. Quer dizer, eu tirei essas pessoas dessa situação, mas existiam outras pessoas, ainda existem em Santa Cruz, lá, pessoas que fizeram um grau de risco, quase 40, não é? Então, é só isso, é isso que tem que ser. Você viu que ontem, ele não vai abrir o meu filho. Ela fez uma visita, eu acho que ele é o bom neto. Agora, esse que você fez uma visita, porque ela estava ali, Ela foi lá, ela foi lá, um pedacinho, porque chegou as duas filhas dele, acho que ela fez uma neta, pela idade dela, É, uma neta, um mininho. Mas, talvez, ela faz muito tempo, que dormia ali, talvez. Olha só aquela, as condições sub-humanas, para que ela vim, e se morrar, ele pegou a família, e ela não fazia nada com ele, e a gente também é assim. Não, e é interessante, o que você falou, porque a hora que ela chegava, nossa, tanta gente na casa, eu acho que até morreu. A chance, a chance, a chance não vai passar. Parabéns, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso que a gente, vamos falar, vamos ver, tem coisa que está acontecendo, não pode entregar, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Obrigado.